Inclusive, quero falar sobre um outro caso com você, Júlia, porque a polícia cumpriu o mandado de prisão contra um homem suspeito de roubar e sequestrar um outro caminhoneiro em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo. Esse homem teve o caminhão levado pela quadrilha em mais uma ação aí, mirando a carga, né? Isso mesmo, um caminhão afalhado em 300 mil reais. E o suspeito desse crime se chama Bruno Nunes de Souza. Ele tem 20 anos, olha, ele foi preso durante o cumprimento de uma prisão preventiva, resultado das investigações da polícia, que identificaram esse suspeito através da descrição da vítima e de imagens. O motorista desse caminhão, ele foi rendido, foi feito refém, ficou em cativeiro, em Cotias, São Paulo. Enquanto ele estava em cativeiro, olha, os bandidos foram nessa loja de calçados fazer compras com o cartão da vítima. Depois que fizeram as compras, então eles voltaram para o cativeiro, liberaram a vítima, o homem foi até a polícia, deu a descrição dos criminosos e com a descrição e essas imagens, a polícia conseguiu prender esse suspeito, Bruno de Souza, de 20 anos, e agora procura pela mulher que aparece nas imagens com ele também, além de outros criminosos que ainda não foram identificados, Casagrande. Mas o caminhão, avaliado em 300 mil reais, a polícia ainda não encontrou, está acolhendo agora as informações para tentar ver se consegue localizar o veículo. Até porque grande parte dessas quadrilhas, Júlia, já fazem ali as abordagens de forma encomendada, ou eles já sabem o que tem dentro do caminhão com uma carga, ou ainda eles já têm caminhões na mira para depois fazer o desmanche, eles acabam ali retalhando o caminhão e vendendo também as peças na sequência. Obrigado pelas informações.